As aulas retornaram hoje, né? Na Universidade Federal. Nesse segundo semestre, mais de 35 mil alunos, entre veteranos, também os calouros, voltaram às atividades regulares. Foi mesmo aquele quem foi lá para poder trazer mais detalhes. Uma aluna acompanhando a outra numa espécie de tour. A iniciativa é para auxiliar a colega a conhecer o campus da Trindade da UFSC. É que Cássia é nova por aqui. Veio de Sergipe para fazer doutorada em Química. A Química aqui é muito mais avançada, né? A nota CAPES dela é 7, né? É muito boa. Então eu vim aqui com a expectativa de aprender mais, me especializar, crescer profissionalmente e pessoalmente também. A UFSC é a quarta Universidade Federal melhor qualificada em todo o país. Tanto o conceito atrai sempre estudantes que querem buscar a graduação. A Amanda começou no início do ano e estava pronta para o retorno das aulas do segundo semestre, iniciadas hoje. As expectativas estão muito altas porque esse é meu segundo semestre, então eu me mudei no semestre passado, então estava naquele caos. Esse é meu primeiro semestre já morando em Floripa, mas tudo certinho, então grandes expectativas. Nas primeiras horas da manhã, os alunos foram aparecendo aos poucos. São mais de 35 mil estudantes buscando a graduação. Destes, 3.300 são calouros. A universidade reformou o restaurante universitário para melhorar as condições do ambiente. O restaurante universitário é fundamental para a permanência estudantil. É realmente um equipamento fundamental para a permanência. E as refeições subsidiadas, nós servimos cerca de 10 mil refeições diárias. Então há sempre a necessidade da manutenção. É um restaurante que já funciona há muitos anos, então fizemos agora um aprimoramento nos seus ambientes. Estamos com o restaurante realmente em condições de atender os nossos estudantes. Outra alteração no campus da Trindade é a obra do alojamento estudantil indígena. O espaço está sendo construído para abrigar 60 estudantes em 12 dormitórios compartilhados, sendo 8 para grupos e 4 para estudantes com filhos. Um investimento superior a 1 milhão e 400 mil reais prevê a conclusão da obra em novembro. O bloco A do Centro de Ciências da Educação é um dos prédios mais antigos da UFSC. E até 2025 será finalizada a reforma com maior acessibilidade, áreas comuns e espaços de convivência, além da integração entre os quatro blocos. O prédio terá elevador e troca de aparelhos de ar-condicionado. Apesar das melhorias, os desafios continuam. Os desafios continuam sendo sempre os recursos, o orçamento. O orçamento que nós temos não é suficiente para chegarmos até o final do ano. Estamos negociando com o Ministério da Educação e Cultura, negociando com o Ministério, então, essa reposição do orçamento. E contamos que o Ministério consiga realmente recompor o orçamento para que a universidade consiga, de fato, chegar até o final das atividades sem interrupção de bolsas, do restaurante universitário, pagamento de manutenções, terceirizados, que realmente é sempre um desafio a cada ano na nossa universidade. E para os alunos, as expectativas aumentam a cada reinício das atividades acadêmicas. Pretendo conhecer bastante gente, ter bastante troca, estar concentrada totalmente nos estudos e as expectativas a mil. Aqui também é um lugar onde acontecem muitos eventos, está sempre acontecendo várias atividades, o nosso teatro também está sempre muito movimentado, então é muito importante também para a gente criar os nossos vínculos. O trânsito no entorno da instituição se intensifica entre 7 e 8 e meia da manhã, principalmente na deputada Antônio Edu Vieira. Um novo pico acontece no final da tarde, a partir das 5, na rua Capitão Romualdo de Barros. A Guarda Municipal acompanha o fluxo e orienta os motoristas para que o binário continue fluindo sem comprometimento. Agora com o retorno das aulas, a gente teve uma preocupação um pouco maior, mas o binário funciona muito bem. Hoje a gente verificou que só em horário de pico que ele tem um pouco de retenção, mas a Guarda Municipal está fazendo as rondas com as motocicletas, colocando as viaturas em pontos estratégicos, que a gente vê que no horário de pico ainda tem muita gente querendo fazer um cargo e descarga, deixar uma pessoa onde não pode nem parar o seu veículo, então isso ele acaba retendo um pouco o trânsito no local. Mas a Guarda Municipal está fazendo rondas e orientando essas pessoas a que faça fluir esse trânsito. Vamos torcer para que os valores bloqueados, contingenciados pelo Ministério da Educação, sejam liberados o quanto antes, para que muita coisa possa acontecer. O mais interessante é que não vimos nenhum protesto esse ano. Começou o segundo...